O governo se for indemnização da comunidade nebe afetada o seu projeto, o alargamento e a estrada de acordo com o fatuário. Se fizer o acordo com o acordo com o estado de Martins, a questão relaciona com a preocupação da comunidade nebe afetada o sítio com a indemnização da comunidade nebe afetada o sítio e o sítio. No plano, no tempo B, o governo se for indemnização da comunidade nebe afetada o seu projeto, o alargamento da estrada, a estrada não se for indemnização da linha de rua onde o engravamento nebe afetada. O estado, o governo, e a gente, não é necessário, que a gente não tem necessidade de ir para o governo, e a gente não tem necessidade de ir para o governo, e a gente precisa de um pensamento para compensar o direito de ver, mas se for, a gente ocupa espaço, o Estado, o Estado, o Estado e o Estado. A gente não tem que balance o Estado e o Estado. Ainda não. Ainda não, mas ainda não. Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Por volta de 23, as famílias dos mexicanos ocupam espaço público. Os russos não falam. O governo vai arrumar o projeto de alargamento do Estado-Bairro-PT da Iloclaran e do Sônia que mais um trabalho na Embaixada da América-Nissórien. Abraão Amral, bem-vindo às semanas de Amém.